É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Diablo 3 Weep of Souls A gente vai mostrar aqui mais uma habilidade do cruzado Que é a convicção, a gente escolheu a fúria do paraíso, tem uma recarga de 20 segundos Ela evoca um raio furioso de energia sagrada que queima todos os inimigos atingidos E a runa que a gente escolheu foi a ascendência Porque esse raio de poder ele cresce causando um dano a um número maior de inimigos Vamos mostrar aqui pra vocês Você viu que a medida que a gente clica em R1 já veio o raio E ele, depois que ele se concentra no centro, ele vai atrás dos inimigos aonde quer que eles estejam Essa foi mais uma dica aí pra vocês galera Se vocês gostaram, se inscreve aí no nosso canal Deixa sua crítica, sugestão pra gente poder fazer vídeos cada vez melhores pra vocês Obrigado a todos por terem assistido, valeu!